A Única Mulher O final está próximo Como é que elas estão? Queres vê-las? Malha a Rosaria melhorar Ele regressa a Portugal, prometo Ligaram-te ao hospital Hospital? É a Rosarinha Vais a correr para Angola, para quê, hein? Os dados estão lançados A Única Mulher Hoje à noite, na TVI